Música 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 Deixa eu te falar um bagulho, tem zumbi? O filme tem! Qual é o filme que nós vimos ontem, Glauber? Música 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 Guerra Mundial Z mano O Brad Spitz O Pão do Poço Master Quem? O Pão do Poço É, eu fui com o Brad Pitch Pão do Poço, tu não comeu essa? Caralho Brad Pitch Brad e Titi virou o pão do poço. O filme é foda, mas é um bagulho. O filme não é, apesar do trailer ter só uma cena de aventura, pancadaria, zombie. O filme é mais foda para um drama, para um suspense. O bagulho é isso. Está escrito terror e ação. Porque o cara não é todo homem. Você é um cara foda, você é o Rambo, né? Não, ele é um investigador. Tem umas partes que passam no trailer. Espera, onde que tem suspense? É terror e ação. Ah tá, só queria saber isso. Não tem suspense nenhum, é um conte de zumbi. Tem susto. A parte é essa. Terror. Mas não tem suspense, não tem descobrir o que, o que, quando. Não é, dama da água. Não é, I see dead people. I see dead people. Tem umas cenas que não é aquele bagulho de terror que é monstro da hora. Não é aquele bagulho de aventura de ficar matando um monstro. Não, não é. Porque os zumbis são foda. Os zumbis são... Não, o trailer vai entender que o bagulho ia ser tipo... Não é. Coeria total e o caralho. Não, rola. Não, rola. Tem umas cenas muito... Se for esse zumbi, abraço. 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 Barba morreu. Até eu falo, acabou. Sim. É muito... Me perguntaram do zumbi, eu falei, é zumbi a 60km por hora, mano. Ah, é. Aí, não. Aí, o que eu achei mais legal com o porcão que trabalha comigo lá, o Bacon Zitos. Fala assim, como assim? Ah, é o zumbi que mordeu, pá, demora seis... Doze segundos. Doze segundos. Tu virou zumbi e tu já tá mordendo e o bagulho é frenético. Zumbi não é assim. Falei, desculpa aí que tu tem o manual do que como é zumbi. Desculpa, né? Não, mas não é. O zumbi do filme, ele nem come. Ele morre e sai correndo. É tipo um vampire, né? Vai espalhar, vai espalhar. Vai fazer divulga. Não, mas eles não comem. Ele não se alimenta no filme. Mas quem diz que zumbi é, que quer comer cérebro. Porra, Bren. Zumbi é que nem Drácula. É histórias antigas. São os mortos que vivam, é. Achar, na Índia. Aquele madrugada dos mortos lá, o zumbi pensa. O zumbi vai se lembrando, os aros. Foda-se, cara. O cara que se dá, se dá pro zumbi. Tudo é zumbi. Tudo é zumbi. O único que eu acho que não é zumbi é o extermínio. Extermínio não é zumbi. É, o extermínio é... Tu dá raiva, tu dá um tiro e o cara morre. O que eu tô falando é... Não tem uma... Lei zumbi. É, não. Tem que ter assim ó. Lei zumbi. Come, cérebro come. Anda devagar, anda. Anda. Morre com o tiro na cabeça, morre. Ah, morre. Ah, não tem isso, né? Tem um padrão. Cara, se o cara fizer uns bagulho assim, aí fica que nem um... É do antes, né? Eu vou dizer o seu bagulho. É do antes, né? Meu padrão... Meu padrão de zumbi... Meu padrão de zumbi é o padrão do thriller do Michael Jackson. Eu quero quando o zumbi vinha eu... O zumbi básico é os que comem alguém. Não. É tipo isso que ele... Mordê, mordê, mordê. Tu vê que no começo assim... Como se for ver o filme e não viu ainda, presta atenção no comecinho. Que ele vai meio que explicando o que aconteceu. Ah, um vírus, não sei lá o que. E o cara tomando café lá e vai contar uma história de começo. Ah, o pessoal do... Sim. Os zumbi acham que não precisa fechar nada. Em tal lugar uma pessoa foi vista como sei lá o que. Ele meio que conta como começou o bagulho nisso. Tudo presta atenção porque eu vi gente conversando e ficou viajando. É, não. O que tinha lá de gente falando. Ficou viajando. Caralho. De novo, gente chata, não fica conversando. Fazer o comentário do filme. Cara, fudido. Não adianta, mordê. Isso é isso. Beleza, olha. Olha o cara matou a mina. Olha o cara vai andar aqui. Não, eu sei. O cara fez a revista. É assistir o filme com a porra do Galvão Bueno. Vai partir. Partiu, bateu. Cabo. Cabo. Tu pode assistir Titanic. Tu pode assistir um filme lixo. Esse filho da puta vai estar lá falando. O cara vai estar falando. Aquele uma vez foi tua anjo, eu e a Nina. A gente foi ver um filme lá. O que que era? As velhinhas, cara. Cidadã de terceira idade. Tu quer conversar com a tua amiga? Vai conversar com a minha velha. Velhinha, mano. Sério, cara. Nossa, mano. Mas o revoltor desceu pra chamar os... A Nina. Eu falei, a Nina. Eu mandei a velha calar a boca. Eu não falei, eu não vou... Cala a boca, velha. Nossa, mano. Atrás da gente, né? Vocês escolheram um... Filhos da puta. Já escolheram um acento preferencial pros falantes. Presta atenção no começo que vocês estavam falando. O começo é legal. Presta atenção no começo pra vocês ver o Jack lá. Que é a participação especial. O Matthew Fox. Já aparece ele dando um tiro. Ah, mas como aparece aquele outro cara loiro também. Que arrancou os dentes. Que também é famoso. Aparece os caras. Mas ele fez a partida só boa. Agora o Matthew Fox. Quando eu cheguei em casa eu entrei lá. O Matthew Fox. Não é possível que ele tava no início. Ele tava. Ele tava. Ele tava no fim. O cara é tipo o investigador. O cara vai pro lugar de creche pra saber o que tá acontecendo. Tanto que o cara no começo foi ele tá aposentado. Tipo... Você tem essa aula de trabalho? A mulher olha tipo... Ele tem os traumas. Ele não quer voltar. As credenciais dele. É. O cara falou. Não. Você esteve na guerra civil em 2007. Você esteve no... Ele tá acostumado. E é aquele bagulho que eu achei foda. Que ele falou pra família lá ó. Eu já vivi... Já... Já vivi esses momentos. Já sobrevivi a esses momentos. Se movimentar é vida. É foda. Não fica parado. Se movimentar é importante. É. Ele só aceita aí. Porque o cara fala o seguinte. Tua família tá segura aqui no porta-aviões. Se tu não for. Pra que que tua família serve? Pra que que tu e tua família aqui? É só professora essencial. É foda. Não. Mas é isso mesmo cara. Mas é verdade. O mundo tá sendo dominado por zambi. O cara tem um porta-aviões. Que tá acabando de comer. Tá acabando de água. Vai manter gente lá pra quê? Pra quê? Essenciais. Ali é o centro de controle cara. Ali é quem tá tendo... Morreu o presidente. O vice sumiu. Os governadores sumiam. Não tinha ninguém. É isso aí. Por isso que eu quero com o mundo da cabeça. Não. Eu achei meio forçado cara. Esse zumbi. Porque ele me mostrou algumas... Eu achei que ia ser um negócio mais... Sei lá cara. Eu achei que ia ser um filme de ultra mega budget. Foi um filme de zumbi. Foi um filme de mega budget. Foi um filme de zumbi. Isso que eu gostei cara. Não. Eu achei legal cara. Foi legal. Foi bom mano. É que eu tava esperando tanto. É. Não. A expectativa era mais. Não é. O filme é legal. Os zumbis são legais. Mas a gente precisava avisar como os zumbis faziam. É então. Mas... Eu também achei muito estranho. É muito budget. Eles não mostraram muito né. Os zumbis né. Começou com vídeos. Aí tem um coto de foto. Tem um cara lá que é um cara de 23 anos. Há 26 anos. É um cara fora de foda. Cara muito legal cara. Ela é uma filha da puta. Ela tá... Ela quebrou o espírito. Nossa. Isso foi foda. Isso foi foda. Ela disfarça a fraqueza com a força. Ela é uma filha da puta. Ela é uma filha da puta. A mãe natureza é uma filha da puta. Ela é a maior serial killer. É a maior serial killer. Ela é mais criativa. É que o Dexter mano. Todo serial killer deixa migalhas. Ela é mais criativa. Não. Ele fala que todos... Ele fala que todo serial killer quer ser pega. Mentira. Dexter não quer ser pega. Mentira. 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 que reconhecer as pistas porque ela deixa pequenas migalhas no caminho pra você pegar as pistas então é mó fala legal é mó bagulho, dá mó ambientação pro cara e não só isso, porque todo mundo, os caras militares assim o cara diz que não, você tem que seguir os militares eles mandam lá, e o cara começa com o discurso ele é mó empolgado, ele é um risado de cara vou me esticar os bagulhos dos outros moleques aí fim, 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 fim mas eu posso fazer o fim, fim eu pensei vamos lá, todo mundo eu pensei que o filme ia ser ruim não é ruim não é ruim, é com o o pão do fundo o pão do poço lá eu pensei, eu falei, ah cara ele é muito, ó, o Brad Pitt é muito legal como ator Snatch que eu diga Clube da Luta que eu diga o Seven, só ele tem uns bagulho foda e ele não tem vergonha de fazer qual, o do? o Shuster Team eu achei o Brad Pitt meio incomodo no, não sei eu não senti mas ele era o personagem o personagem não queria estar lá ele foi obrigado, acho que eu achei legal eu senti ele meio incomodo mas de qualquer... ó, a mina é classe A a mina, a mina é a Jaimie a Jaimie a Jaimie fala a maneta a Jude a Jude Jude não, é Segue é Jude eles vão pra Jerusalém aí chega eles estavam em Jerusalém eles vão pra Jerusalém aí chega lá, tá lá os muçulmanos os árabes os judeus Ralee, tudo cantando junto é, estamos vivos e o mundo lá cheio de zumbi Ralee todos os cães eu falei, caralho nada como zumbi pra resolver o problema o cara falou do mundo você tá junto do mundo entrar, cara cada pessoa que a gente salva é um zumbi a menos tem que matar é, não, é verdade e estariam bem se não fosse os cães dá microfone pra mim cantar eu achei o som exagerado pra caralho também achei foda achei muito exagerado eles caem do prédio e continuam correndo não, não é que continuam correndo logo os primeiros caíram, quebraram não, custou óleo a cena os caras caem e começam a se arrastar só que começa a cair um monte um monte aí não cai dois, três cai centenas é foda um vai cair em cima de vinte não vai quebrar as pernas vai continuar andando mordeu 12 segundos se fodeu, virou zumbi mordeu 12 segundos virou zumbi não, o legal é que é que tu vê a wave vai se formando que tipo veio 3, 4 3, 4 já são 15 15, já são 60 60 já são é, é é uma wave de 2 mil e o desespero dos zumbis recorrendo o bicho de tentar pegar tudo de qualquer jeito quando ele tem uma questão no corredor pra entrar eles vêm eles batem se batem se atropelam e vão indo e vão indo o bagulho de virar o ônibus é foda de subir os bagulhos é caralho e tu vê quem é que é que é que é que tá se ajudando quando começa aqui a pouca rir tu vê que os bichos estão indo e o outro vai jogando por cima aí tu vê cara pequenininho são 10 são 200 são 10 mil são 100 mil O bagulho, faz uma onda. Mas qual é a motivação dos homens, velho? Velho, ele explicou. Regi? Não, não é regi, é regi. Ele tem que passar o barulho. Isso, no começo, o discurso do cara, você tem que ficar em mente no discurso do... É, prestar atenção nos diálogos. No discurso do cara desde quando ele, logo quando ele termina o discurso. É, pra mim é discurso, porque ele discursou mal bonito. Mas é o que ele fala. Quem foi que criou? Quem foi que fez? Da onde que surgiu? Aí ele falou, é a Mãe Natureza, que é uma serial killer muito foda. É muito criativa. Aí, primeiro pensou-se que alguém tinha feito o vídeo. É, talvez os russos por causa do vídeo, aí depois os paisados são os coreanos. Mas aí ele descobriu que ele espalhou muito rápido o mundo inteiro e que foi a Mãe Natureza que fez o bagulho. E aí é aquele bagulho, é. Tanto é que ele tinha uma cura. Não, não tem cura. Não tem cura. Não tem cura pra quem virou. Mas ele descobriu uma vacina. Não tem vacina. Se for mordido, se fodeu. A vacina que é a camuflagem. Camuflagem pra matar os zombies. É, a gente já falou nada demais. Tudo bem, foda-se. É review, é review. É review. É review. Não é preview. Vocês gostaram ou não? Acabou. Gostei, é foda. Então tem 3 segundos o nosso review. Gostei, é foda. Gostei. Não, mas a gente não vai falar. Ah, eu pensei que isso é uma merda. Foi bom. Acabou o review. Não, a gente vai falar porque ele é mordido e o caralho. Conta qual que é a vacina. A gente vai fazer reviews porque ela põe cena do filme, às vezes. Contando de tudo, ao final é legal porque é review. É review. A gente já viu e tá falando do filme. Eu aconselho as pessoas que gostam do tema zombie que vão assistir porque é diferente. É diferente, cara. É diferente dos zombies de todos que apareceram. Pelo que eu vi que você olha no livro. No livro, se não me engano, ele é o cara fazendo um diário pra ver dele. Eu queria mais morte. É exatamente isso que eu queria. Vários zombies. Vários zombies no mundo. Sobrou 3% da população. Exatamente, ele só foge. 3% da população. Ele só foge dos zombies. Mas é claro, quem vai enfrentar aqueles zombies? É isso que no mundo dos filmes tem. Os caras vão pra cima dos zombies pra matar vários. Mas aí o zombie vem a 10 por hora. É, me horas. É esse aí. Esse daí, se tu ficar a 50 metros, morreu. É o Z-Wave lá no filme. É o Z-Wave lá no filme. Olha o começo do meu cara que é mordido. E o cara com os tremelique. 8. Quando o cara contar 12, não é que o cara vira o zombie. O cara já tá em pé, Jaquiel. É, né? Ele tá se contorcendo e o 12 ele já tá... Ready to rumble, é, cara. Ready to rumble, já se fodeu. Uma menos, uma mais pra eles. É, tomou no cu. Ou mata ali ou já era, mas foi legal. Deve rolar uma continuação, né? Eu acho que não. Era? Tomara que não tenha. Não, porque ele... Ele explica o final. É, o final já dá uma limpada. É, o final já dá uma limpada. De uma maneira, vá assistir. Eu recomendo. Fala aí se vocês gostaram ou não, velho, que nem a gente. É, fala aí. E passa no Burger King, assista nossos vídeos. Estão ficando piores. E vai começar até agora os... Desnecessários! Desnecessários! E das e-vindas que a gente sai pra filmar. Desnecessários, é. São os make-offs da gente. A gente tá ficando mais engraçada do que a gente. A gente quer fazer os vídeos. É sério, né? É sério, né? É que a gente tá falando merda. A gente tá ficando mais legal. Tá ficando mais legal. Vocês sabem filmar os make-offs. Mas não tem como fazer um make-off. Porque tem que ter uma coisa pra gente fazer sério pra ter a merda. É verdade. Eu vou continuar com esse lixo, mas os outros vão ser engraçados.